Fala galera, vocês estão bons? Bom demais! Aqui começando um vídeo novo e um pouco diferente Queria fazer com vocês um react do podcast que eu mais gostei e mais assisti na minha vida É um podcast do Joel J, junto com o Ivan Moré, aqui pra mostrar pra vocês E é um podcast que eu separei alguns trechos pra gente dar uma olhada E comentando um pouquinho sobre cada um dos trechos Eu acho que é uma ideia legal, que eu possa trazer um conteúdo diferente aqui De dia a dia e mais um pouco sobre a minha opinião Deixa eu começar aqui Eu separei um trecho pra gente E logicamente, com a minha colinha aqui Aquela velha história, né? Garçom bom é aquele que anota Então, vamos começar aqui em 15 minutos E aí a gente já dá uma comentada em cada um desses trechos aqui E lá, mano Eu olho, tinha uns 500 meninos assim E o meu irmão Eu olho pro meu irmão Meu irmão tá chorando, cara E aí eu falo É isso que eu quero Eu quero ensinar No púlpito Gaguejando Morrendo de medo Morrendo de vergonha Me sentindo muito abaixo Me sentindo despreparado Me sentindo um peixe fora d'água Antônio Neschi Edivaldo Valério Eu? Eu? Eu sou apenas um cara que nada lá em Santos Eu olhei pro meu irmão Meu irmão tava com orgulho, cara Mas eu tava representando minha família Eu tava representando o movimento Eu tava representando meu pai, minha mãe Meus tios Meus avós Meus bisavós que eu nem conheci E eu falo É isso que eu quero O que que é isso? Eu quero tá no palco, cara Eu quero ensinar E ali eu decido ser professor Só que não veio Não veio O plano perfeito Não tinha plano, Ivan Plano zero Só veio uma decisão Eu senti ela E eu aceitei Eu falei É isso que eu quero E aí eu fiquei 13 anos Sendo professor universitário Dando aula 13 anos Eu fiquei 13 anos na docência 13 Dando aula Aula, 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 aula O que que a aula deu? A aula me deu cancha Me deu fala Me deu traquejo Me deu ritmo Se eu desse uma aula ruim O moleque Olha professor Não tô entendendo nada O que você tá falando aí, pô Olha professor, eu não entendi nada Como que eu aplico isso pra minha vida? Eu tinha que mudar Eu tinha que mudar Eu tava cansado Eu tinha que mudar Faltava luz Eu tinha que dar aula O projetor desligava Eu tinha que aprender Pra ir pra lousa A caneta falava Galera, olha pra mim Eu aprendi a dar aula Eu aprendi a penetrar nos caras Eu aprendi Só que teve Chegou um momento Que eu falei Cara, isso aqui é muito mais Do que educação física Eu preciso que assim Essa mensagem Chegue em mais pessoas Isso levou Cara, 2014 Não, 2013, cara Cara, 2013 Eu tinha 32 anos Eu tenho 40 anos Eu tinha 30 2013 Eu tinha 32 anos Isso aí E ali eu falo Agora eu preciso ir Pra um próximo nível Eu preciso fazer Com que a minha mensagem Chegue em outras pessoas Aí tô aqui 2021 Estourado na internet Adivinha quais são as histórias Que eu conto, Ivan? As histórias Da sua origem As suas histórias De superação Cara, João Conta uma história aí Deixa eu contar uma história Do Antônio Neste Os caras Que história linda Cara, deixa eu te contar Uma história do meu pai Que história linda Então quais são as crenças Que eu quebrei? Cara, você vai ter sucesso Se você não copiar ninguém Se você for original Se você contar Reconhecer E valorizar As suas cicatrizes Meu irmão Conta dos teus problemas Mas conta, velho Você teve problema Com droga? Conta Você superou? Esperei Conta Teve problema com, sei lá Com medo Com insegurança? Conta Teve problema com dinheiro? Conta As pessoas querem histórias reais Num momento Que tem muita gente Na internet E as pessoas tem dúvida Quem é de verdade Quem é de mentira Só que o seu Então vocês viram aí Que o João Jota Queria ser professor Para ter mais traquejo E isso Ajudou ele em várias Várias situações No dia a dia Então Faltava luz Precisava da aula Quebrou projetor Precisava da aula E você tinha um feedback Instantâneo do aluno O aluno já te dava um feedback Se você estava indo bem Ou não E isso é uma coisa Importantíssima Que a gente lê Em alguns livros Como hábitos atômicos Que você tem que ter um feedback Sobre o seu caminho Se você está indo bem Se você não está indo bem Se você está fazendo Algo produtivo Se você não está Se você for errar Erre rápido Porque você consegue Continuar ajustando E aí ele fala um pouco Sobre expansão da mensagem Hoje No ano que ele estava Que era 2014 A internet era desse tamaninho E hoje a internet Todo mundo sabe E eu estou aqui Falando com vocês Mas você sabe O tamanho que é Espalhe sua mensagem Ele falou aqui Sobre falar sobre você E contar suas histórias Tenha histórias para contar Então não fique parado Esperando o dia da manhã Vamos continuar aqui Para um outro trecho Uma parte importante Sobre a esposa dele Como é que foi a Lalas No começo Ela não me apoiava Para quem não sabe A Lalas é a esposa do Joel Que também foi nadador Vocês conheceram o treino Pô, eu sou louco Pela minha esposa Ela é louca por mim Ela foi nadadora Incrível, engenheira E... Ah, Joel Ela te apoiava Minha esposa não me apoiava Minha esposa olhou para mim Um dia e falou assim Cara, eu não sou empreendedora Eu sou engenheira Hoje ela é minha sócia Hoje não Há três anos Ela é minha sócia A gente está junta sete Então lá no comecinho Eu lembro que uma vez Ela falou assim para mim Para de inventar moda Não, não Não foi no comecinho Ela falou mais ou menos No meio do caminho Eu já estava bem Ela falou assim Para de inventar moda Daí eu respondi assim Foi essa moda que eu inventei Que trouxe a gente até aqui Foi a resposta que você deu para ela Nunca mais me fale isso E como que ela absorveu? Ficou calada No começo Ela falou assim para mim Essa foi no meio Porque eu estava criando Umas ideias Mas coisa A gente já era sócio Dela Para de inventar moda Eu falei Só para te falar uma coisa Foram as minhas invenções Que me trouxeram até Eu não sou inventor Eu sou inventor e fazedor Eu faço Eu faço O problema Essa frase é uma frase Que as pessoas aprendem Mas elas não processam Talvez ela ouviu De alguém Para de moda Eu faço moda mesmo Eu estou aqui porque eu faço moda Eu estou aqui porque eu viro meu boné Ninguém virou meu boné Ninguém virou duas mil pessoas no mar Eu inventei a moda A moda é minha Entendeu? Então eu defendo isso Mas quando eu estava lá No começo Com dúvida Só tinha coragem Ela falou uma vez assim para mim Cara, eu estou te falando Minha mulher não falou isso para me podar Ela falou isso para me ajudar Ela falou assim Você sonha demais Sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim Deixa eu te falar uma coisa lá Nunca mais na sua vida me fale isso Eu não aceito Nunca mais repita isso Você sabe que Quando você me fala isso E até levando em conta O momento que eu estou Presta atenção Você viu que A própria esposa dele Que estava do lado dele Todos os dias Sócia Já sócia Quis interromper As modas Que ele fazia Então Uma lição aqui Que a gente tira desse trecho é Não deixe nem as pessoas Mais próximas de você Tirarem suas ideias Continuando aqui 38 e 13 Não quero Esse é o indiferente O Napoleon Hill diz assim Não existe remédio para a falta de ambição Cara, se o cara não tiver ambição Cara Se o cara não tiver ambição Fome Eu não quero o que você tem O que você tem é teu Agora eu quero saber Como é que você fez para chegar nisso aí Eu lembro que em 2004 Eu estou nadando Eu tenho 23 anos em 2004 Eu saio da natação Assim, do treino Eu tinha um cabelo black Camiseta regata Numa mão eu seguro meu pé de pato Na outra mão eu seguro meu saco de treino Estou molhado Estou com chinelo havaiana Bermudinha em cima do joelho Assim, saio Cansado Com cheiro de cloro E aí passa para um professor da faculdade Estaciona uma caminhonete Mitsubishi L200 vermelha Por que eu sei que é Mitsubishi L200 vermelha? Porque aquilo me marcou E ele sai Dá um beijo na esposa Que está dirigindo Ele sai e entra na faculdade Eu olhei Ele é educador físico Eu também sou Eu não tenho essa caminhonete Como é que faz para ter essa caminhonete? Eu quero uma caminhonete Eu não quero aquela caminhonete Aquela caminhonete é dele Eu quero a minha caminhonete Isso é demais, cara E aí eu falei Como é que faz? Ah, então deve ser Tem que ser professor de educação Professor de faculdade Aí eu começo Vou ser professor de faculdade, mano Por que? Porque, cara Eu quero mais Eu quero mais Eu lembro de um outro professor Que chega com uma Ford Ranger Eu falei, peraí Outro? Uma Ford Ranger? Onde que eu estou? O que eu não estou enxergando? O que está rolando? Aí ele fala assim Joel Você gostaria de ir no lançamento do meu livro? Aí eu falei Mas professor Você também lança livro? Eu lanço Ah Então ele dá aula na faculdade E lança livro Ele falou Não, tem uma escola de futebol Aí eu falei Hum Múltiplas fontes de renda É que hoje eu estou metodológico te falando Então agora a gente percebe em dois pontos Primeiro ponto Não queira o que o outro tem Queira saber o que o outro fez Para chegar até lá Ponto 2 Múltiplas fontes de renda Eu antigamente achava que só o meu emprego Poderia ser a minha fonte de renda E para sempre seria assim Antigamente funcionava Hoje não é mais assim Então a gente precisa ter várias fontes de renda Você viu que o professor tinha uma caminhonete Que ele nem imaginava como ele poderia ter Mas o professor tinha uma escola de futebol Tinha livros Lançava cursos Então ele tinha várias fontes de renda Para poder compor todo o seu orçamento E faturamento mensal Vamos continuar aqui para o 42,30 Que é um trecho bem legal Explicado Perfeito Tecnicamente Mas eu só sei te dizer que isso acontece Quando alguém decide uma coisa Na vida Decide E é irreversível O organismo A inteligência O cérebro E o universo Dão conta do resto Eu não sei explicar como Eu queria ter essa explicação Presta atenção Não tem como dar errado Quando você decide Presta atenção Um dia que eu falei Em 2017 Eu estava no Instituto Neymar No horário do almoço Eu abri meu Facebook E vi lá o cara Escreto assim O maior autoridade de alta performance do Brasil Vai fazer um evento Eu olhei cara Eu não tinha nem conta do Instagram Eu olhei e falei Eu vou ser o maior do Brasil Em alta performance Pergunta para mim Como? Eu não tinha a menor ideia Mas eu falei com tanta convicção Sozinho Eu falei com tanta convicção Eu peguei tanta pilha Que eu acho que Todo meu corpo Entendeu aquilo E deve ter feito essa Eu falei Eu sou esse cara Eu vou ser Chega Eu vou ser esse cara Do nada Ninguém me falou Cara E eu fui E eu sou E aí eu comecei Meu olho ficou aguçado Minha audição ficou apurada Meus sentidos Ficou por As groselhas passavam por mim Você viu aquilo Groselha Não quero Eu quero aqui Eu tenho que ir para lá Eu tenho que falar com esses caras O que esses caras estão fazendo O que esses caras estão fazendo Daqui a pouco eu falei Então quando a gente toma uma decisão irreversível E não pensa mais nela As coisas não servem Sabe o que ferra as pessoas? Ô Iva Plano B Plano B O que ferra o plano A É o plano B Porque você vai facilmente Quando o primeiro obstáculo apareceu Você cai para o plano B É você cai Plano B Você faz lá um desenho de metas De objetivos Aí você tem um mundo ideal lá O mundo ideal Você representa 100% da tua felicidade Só que você coloca 60% de foco Olha que loucura Você bota 60% de foco E quer 100% de resultado A conta não fecha A conta não fecha pessoal A conta não fecha Foque 100% no que você quer É muito louco É muito louco Só que isso aqui está bonito Eu sei Está bonito de falar isso Cara Eu estou numa posição Cara eu tenho que falar Eu estou numa posição privilegiada hoje No mercado Mas eu não quero que a galera Olhe para o meu hoje Eu quero que a galera lembre Quando eu ouvi da minha mulher Você só inventa moda Você só é demais É lá que a tua coragem é testada Não é aqui Aqui é muito cacete Aqui é legal Aqui é legal Aqui é o palco Aqui é o palco Ar condicionado Já para estar aqui filmando nós É isso É lá quando você é testado de verdade Quando alguém duvida de você E não deixe isso te afetar E agora para finalizar Um pouquinho de animação aqui com o Thiago Negro 48 e 10 Vou desistir É assim que você funciona Você não opera nesse formato Você não vive se perguntando O tempo todo Cara eu acordo agitado Eu vou para a esteira Corro 20km Fico mais agitado Fico pirado Um dia Eu estava vendo uma live Thiago Negro e Falavé Augusto Os caras tal tal Dois dos maiores influenciadores do Brasil Tada live velho Lotada Eu não era sócio do Thiago ainda Eu lá crescendo Me desenvolvendo Querendo E os caras começam a falar de equity Não porque é o equity Porque a gente faz as coisas Para ter equity e tal Eu olhava mano Eu falei Cara eu nem sei O que esses filhos da mãe estão falando Mano Esses caras estão falando Eu sou amigo do Thiago Eu estou me aproximando do Flávio Eu não tenho a menor ideia O que esses caras estavam falando E eu comecei a ficar louco E louco E louco E a minha empresa Tava desenhada para o equity Por que eu tenho que fazer tal Não sei o que Não sei o que Aí eu fiquei louco 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 Maluco Desci Fui correr Comecei a correr Puto Puto da vida Correndo 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 6km Eu falo Eu não sou o Thiago Porra Uau Eu não sou o Flávio Eu sou eu Esse não é meu jogo Olha eu me liberto Velho Esse grito foi libertador Para muita gente Que está aqui agora Você Que fica acompanhando O palco De todo mundo Hoje Pela maior ferramenta De transformação E a maior ferramenta De fuder Seu espírito E sua cabeça Também é o Instagram Porque lá só tem a melhor versão De todo mundo É difícil alguém falar O que ele falou E quando você se liberta Dessa forma O que acontece Com o seu organismo Você consegue mandar embora Eu fico gigante Eu fico com 18 metros De altura No quilômetro 6 Mas cara Olha só Eu tive que Eu paguei um preço muito grande Eu acordei 5 da manhã Foi a live Eu sentei na frente Comecei a escrever Eu fiquei puto Velho Louco Transtornado 5 e 35 Eu estava assim Minha casa apagada Minha mulher dormindo Eu louco Velho Louco Louco Com raiva Louco Pirado Quando deu 5 e 45 Eu falei Tenho certeza Eu tenho que ir para esse caminho Eu tenho que ir para esse caminho Eu estou agitado Desci e fui correr Corri forte Corri com raiva Corri pirado E ali o meu corpo começa a se organizar Meu corpo me dá os sinais Eu estou correndo Meu corpo Cara Eu vou te contar uma parada Quando eu corro Eu lembro que eu fui atleta Eu falo Quem é você meu irmão? Você não é empresário Você é atleta Aí eu começo Eu começo Eu volto Meu corpo me traz Você é atleta mano Eu bati na minha perna Lembra porra Aí quando eu começo Você é atleta Lembra Você é atleta velho Você não é Você é empresário agora Você sempre foi atleta Quando que você foi o cara Quando você era você Porra nenhuma de Tiago Negro Cara Aí eu Eu destravo Quem eu sou mano Só que eu precisei correr Eu estava suado Quase caí da esteira Ouvindo Racionais MC Eu escuto Racionais MC Eu não escuto a musiquinha Da baladinha Eu curto Eu curto Nego drama Nego drama E aí fica aquele troço Aí eu subo Lala Eu me cometi um engano E olha o que que foi Você não sabe Eu acordei Fiquei louco Desci e me resolvi Então pessoal Pra finalizar aqui Com esse último trecho Um pouco de Saber quem você é Saber quem você é O que você está fazendo E saber o que os outros Estão fazendo Mas trazer o que de bom Deles pra você E não copiar 100% Você não precisa ser A outra pessoa Você precisa trazer O que tem de bom lá O Joel Nesse trecho Falou que queria ser Que nem o O Ivan Moré não Igual o Tiago Negro E o Flávio Augusto Ele não é nenhum desses dois Ele é um atleta E quando ele voltou A ser quem ele é Foi quando ele Teve uma boa Resolução Do que ele precisaria fazer É isso pessoal Valeu Depois de qualquer coisa Eu continuo Numa parte 2 Tchau 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 Tchau